Música Eu caio, eu caio, na boca da noite serei meu caro Eu caio, eu caio, na boca da noite serei meu caro Vamos moreninha, vamos nascer lá Vamos lá na vila para ver meu boi passar Vamos moreninha, vamos até lá Vamos lá na vila para ver meu boi passar Eu caio, eu caio, na boca da noite serei meu caro Eu caio, eu caio, na boca da noite serei meu caro A folha do limão verde tem cheiro de limão Morena, dá-me um beijo que eu te dou meu coração Morena, folha do limão verde tem cheiro de limão Morena, dá-me um beijo que eu te dou meu coração Eu caio, eu caio, na boca da noite sereia, eu caio Olê, 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 olá A reda do caminho que a penúncia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho que a penúncia quer passar Cai na boca da noite sereia, eu caio Na boca da noite sereia, eu caio